Você tava... Depois que isso tudo aconteceu, você chegou a pensar em alguma faculdade que você fosse fazer curso técnico? Você tava... Em que momento... Eu não tenho faculdade. Mas você chegou a pensar em alguma coisa quando veio o concurso pra você? Onde você tava? O que eu tô pensando é assim. Onde você tava quando apareceu esse lance do concurso? O que você tava fazendo que você ficou sabendo que ia rolar esse teste? Eu tava morando no Rio de Janeiro. O teste do Danilo, né? Sim. Nossa, eu nunca soube como que você entrou no programa. Eu tava morando no Rio de Janeiro. Eu já tava com 25, 26 anos. E eu, meu, não dá pra ficar interior, cidade pequena. Não é essa a vida que eu quero pra mim. Não desmerecendo quem mora interior em cidade pequena, gente. Mas tem gente que se encaixa e tem gente que não. Sim. Pra mim, no meu caso, eu comecei a... Assim como tem gente que vem pra São Paulo e não aguenta. Então. É normal. Normal. Aí, numa dessas, eu... Meu, eu preciso fazer alguma coisa. Antes de eu pegar a barriga, não sei, antes de eu casar. Eu quero viver. Aí, teve a oportunidade de eu ir pro Rio de Janeiro, trabalhar no restaurante. Tinha alojamento feminino. Aí, eu fui. Aí, teve um dia que meu pai, meu cunhado e a minha mãe foram me visitar sem avisar que eles iam me visitar. Minha mãe só ficou, que dia que é só folga? Eu vou mandar pano de prato pra você. Ela inventou, inventou, inventou que chegou meu cunhado, meu pai e a minha mãe no carro. No dia da minha folga. Eu folgava na segunda e eu cheguei do trabalho domingo à noite. Nesse domingo à noite, a comunidade liberou um baile. Porque não tinha acontecido assalto, nada, num bairro, na comunidade naquele mês. Comemoração. Então, os caras estavam, tipo, armados. A festa rolando, aquela parede fechada de funk. Tipo, ai, meus pais chegam, meu Deus. Nesse exato dia. Eu nunca tinha visto um baile funk daquele. Meus pais já estavam lá. Ai, cada moto que passava, pá, todo mundo. Minha mãe viu aquela cena, ela começou a chorar. Pelo amor de Deus, volta embora, volta embora. Pelo amor de Deus, volta embora. Ai, eu falei, tá, me dá 15 dias, deixa eu pedir as contas, tudo bonitinho. Ai, eu voltei embora. No que eu voltei, a minha mãe começou a falar. Ju, o menino que você gosta, que você viveu aí os vídeos dele, tem um programa. Assiste aí. E nisso, tava rolando um churrasquinho da minha volta. Então, eu já tava meio alta quando o programa começou. Aí, o programa começou a focar em todo mundo. No Mansfield, no Danilo, no Léo. Falei, mãe. Aí, focou no Murilo. Eu, ah, tá. Não, não era o Danilo, era o Murilo. Eu achava o Murilo muito retardado. Não, 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 não. Não se diz essa palavra, brasileiro. Agora, agora você tem certeza. Muito. E nessa noite, o Danilo falou, se você quiser ser um assistente de palco, manda um vídeo. Aí, eu mandei bebaça. Aí, me chamaram. Foi assim. O que você fez no vídeo? Eu fiquei dançando. Coisa bonita. Coisa gostosa. Quem foi que disse que tem que ser magra pra ser... Formosa. Formosa. Aí, me chamaram. No churrasco? Fizeram ali na hora o vídeo? O vídeo eu fiz, é. Numa paredinha atrás. Aí, rolou. Tava com o olho pequenininho de piva. Não nem sabia. Eu não sabia no outro dia que eu tinha um pá do vídeo. Ai, que maravilhoso. Aí, esse nível. Aí, alguém me ligou. Eu fico imaginando, tipo assim, fecha essa cena. No outro núcleo da novela, eu fico imaginando as meninas mandando vídeo, tipo assim, peraí, mãe, filma assim. Peraí, agora filma assim. Oi, Danilo. Meu nome é Kathleen. Eu tenho 30 anos. Nossa, aí chegou lá, tinha, teve um dia que tava as 28 minas da final. Eu acompanhei o concurso, tá? Você que fala que eu acompanhei. Meu, eu me senti um peixe fora d'água, só as meninas estilo paniquete, umas gatas. Meninas, você via que elas não arrotavam. Não saia um peido ali. O que que eu tô fazendo aqui, gente? Minha autoestima lá embaixo. Aí, rolou o processo, eu fui eliminada. Daí, eu falei assim, ah, é isso, é isso. O máximo que eu consegui, mais do que uma foto com o Murilo, foi gravar um VT com ele. Então, isso me reconfortou. Você foi eliminada em qual etapa? Como foi o processo? Ah, era tipo provas numa biblioteca. Aí, tinha que achar tal livro. A gente achava e dava choque. Só que você tá numa biblioteca, você não pode gritar. Então, quem gritava já perdia ponto. Então, tinha que resolver a vida como se fosse trabalhar num bastidor de TV. E foram assim por três meses. Aí, eu fui eliminada quase na reta final. Mas? O Danilo diz, ele que já tinha decidido que seria eu. Aí, no que eu voltei, na minha cabeça era pra, ah, vai ter mais uma prova aqui. Diana, tá com foda. Se xinga todo mundo. Que era isso que os produtores falavam. Sim. Ju, dá uma de louca. Eu não dava. Eu, que porra é essa? Até que eu cheguei na final. Aí, a mina é muito linda, simpática, amorosa. Maria Angélica, aquele beijo. E eu, acalmando ela. Ai, mas, meu Deus. Eu acalmando a mina no camarim. Aí, chegou lá na hora. Aí, o Danilo, ah, como é seu nome? Mariana. Eu, não, Juliana. Ele é ótimo nome pra ser assistente de palco. Tá contratado. Meu Deus. A minha reação foi não ter reação. Foi estática. Aí, eu fiquei assim, ó. Aí, eu vi que a menina saiu embora. Eu, eu não vou comemorar. Ele vai trazer alguma pegadinha. É tipo aquele, aquela entrega da Miss, né? Que bota a coroa e tira a coroa. Então, porque teve isso nesse processo. Teve. Tava todas as vinte e tantas meninas. Aí, a produção tinha passado com a gente. Os nomes que o Danilo chamar, dêem um passo pra frente. Vocês comemorem muito. As que ele nos chamar, infelizmente, segura a cara de bunda. Bola pra frente. Aí, chegou na hora. Menina do meu lado. Danilo, ah, um passo a frente. Um passo a frente. Um passo a frente. Ele me empurrou. Ai, que vergonha. Que vergonha. Eu falei pra todo mundo de Araçari. Vamos ver esse... Eu comecei a sofrer quando as meninas estavam lá na frente vibrando. Aí, Danilo, vibra mais que todas vocês estão eliminadas. Nossa. Era pegadinha, eu lembro. Sabe a sensação de os humilhados foram exaltados? Por conta disso, eu não quis comemorar quando ele me deu a vaga. Porque você achou que era outra prova. É, não. Tá ridículo o meu vídeo. Eu tô assim, literalmente. Esperando o que que vai vir, né? E não era. Realmente, você tinha sido contratada. Mas, então. No outro dia, eu acho que foi cair a ficha. Que eu... Ah, não. Daqui a pouco vai chegar uma mensagem. Blá. Mentira. Mas, é. Ele conta mesmo que ele já queria que fosse você. Só que ninguém me contou. Só que você tinha sido eliminada. E aí, teve meio que um tipo... Não, vamos trazer ela aqui pra... De oba a oba. E aí, na hora, deu o contrato pra você. E foda-se. Tá gravada. É isso aí. Pronto. Acabou. E foi muito legal. O VT de um ano. Que eu fui contratada num programa de um ano. No VT, eu e algumas finalistas, a gente tinha que fazer um vídeo de abertura pro programa especial de um ano. Em que a gente tava numa esquina da Augusta. Tipo, tinha mesmo. O Danilo passava e a gente corria atrás dele. Tipo, ele recrutando um elenco, todo mundo. Aham. Aí, eu via que as meninas... Ai, eu não vou me fazer de putinha. Ai, não sei o que lá, não sei o que lá. E eu quase falando. Gente, vai precisar mostrar uma teta? Eu mostro. Aí, acho que nessas... Atriz e atriz, Mores. Nessas que eles viram. Ah, meu. Acho que... Quem vai... É, porque se você tem um programa onde todo mundo tá ali pra topar tudo, da zoeira, como é que você vai ter uma pessoa na equipe que não é? E ele viu isso em você. Acho que foi uma somatória. Deitar na mesa dele. Porque eu não tinha mais nada pra perder. Mais nada. Absolutamente nada. Aí, você falou, vou me entregar. Vou me jogar de cabeça. E vou te falar, foi a melhor escolha que ele fez. Foi mesmo? Isso foi... Eu não sei receber o tio. Aí, quando eu aceito, fica assim. Maravilhosa. Isso foi no Agora é Tarde? Né? Não foi no The Noite? Não, não. Agora é Tarde. E aí, quando foi passar pro The Noite, transferiu toda a equipe. Foi todo mundo junto. Danilo foi muito fofo. Todo mundo junto. Ele ligou pra cada um pra falar. E aí... Só puxa um pouquinho aqui, Ju. Pra isso. Ele ligou pra todo mundo do elenco. E aí, o que vocês acham? E o medo era do Silvio tirar o nosso programa e colocar os chaves no lugar, sabe? Do dia pra noite. Podia acontecer. Poderia, mas não vai acontecer. Graças a Deus, em nome de Jesus, isso nunca vai acontecer. Não vai. E aí, ele teve esse cuidado. Ele ligou pra todo mundo, quis saber. Aí todo mundo, ah, vamos aí, vamos aí. Aí todo mundo veio. E aí, o que você achou? 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 O que é isso?